Estamos aqui na roça de batata pessoal, bom dia a todos, Ricardo Souza Orgânicos falando, tá? Aqui a roça de batata do... o Zé Maria tá... que eu tô meio ofegando aqui, que eu tava puxando a batata daqui pra lá Cansado, já mais ou menos umas 10 carrados que eu já carreguei já hoje, brincadeira pessoal Eu vim pegar agora, recolher agora O Zé Maria tá tirando aí Que batata é essa Zé? Mãe de família É a mãe de família, né? É a batata branca, né? É a Zé Maria tá tirando aqui, ó Tudo orgânico, né Zé? Aqui não tem... tem veneno, não tem agrotóxico, não tem nada aqui Aqui é tudo... o adubo aqui é da mãe natureza, né? Mãe natureza Graças a Deus, meu filho E o estrumo, né? E o estrumo, né? Coloca o quê, Zé? Nós põe o capim abaixo da terra e cobre pra dar o estrumo Pra fazer adubação, né? Adubação natural, né? Natural A terra também ajuda bastante, a terra aqui é muito boa, né? Com certeza É isso aí, meu filho O Zé Maria aí Pegando a batata, pessoal Olha como é que a batata é tirada do chão aí, ó A terra molinha ajuda, né Zé? Com certeza Precisa nem dar inchado, é? Não, não Rapaz, que maravilha Ó, uma terra macia aqui, ó Muito bem Direto pra casa do pai de família e da mãe de família aí, ó Pra casa de vocês Tá, pessoal? Aqui é meu amigo Zé Maria Tá? O cara aqui que é 10 Muito obrigado a todos Bom dia a todos Compartilha, curta aí Fé em Deus, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau